Bem-vindos ao canal do Rami Facto e Podcast. Hoje estou aqui na casa do meu pai, do nosso pai, do nosso avô, o regidor Mucan D'Ancunda. Estamos aqui, vocês sabem que dia 25 a 29 vai se realizar a grande festa da etnia no Danego. E nós não podemos ter informações de fora, tem que ser na primeira pessoa, uma vez que ele é responsável da mesma festa. E nós aqui temos o nosso tradutor ao nosso lado, ele é bom, ele é que segue sempre para e passo desta festa. E ao mesmo tempo temos também aqui o regidor Tibuica Tiulo. Porque temos algumas coisas que eu tenho que corrigir, uma vez que tivemos alguém no nosso programa, as informações não foram tão assim bem corretas. Por isso mesmo, viemos à busca da verdade. E quero já desejar as boas-vindas no meu programa, no canal do Rami Facto e Podcast. Muito obrigado. Vamos já começar com o pai Tibuica, nosso regidor. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Penso que vamos trabalhar aqui com uma tradução. Sim, sim. É só se eu tiver a falar muito rápido, mas nem parar, não tem problema nenhum. Regidor, é verdade que as festas da etnia no Danego começaram em 2010 aqui em Angola? Regidor, é verdade que a festa iniciou em 2010, quem trouxe essa festa aqui em Angola foi o rei Shindika Zandachanka, terceira. De quem foi a iniciativa dessas festas? Quem é que começou com essas festas? E também, qual é o país onde começou essas festas da etnia no Danego? De que hini o atachikili na ixeni tchidika? Hindi nao é ela, isso é um ano de atachikili, tchidika tchidika tchawal no Danego. Tchidika 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 tchidika. Na verdade que começou com essa festa é o mesmo deto rei Shindika Zandachanka. Iniciou-se isso na Zâmbia há muito tempo. Então, com o acabamento das guerras, é por isso que ele trouxe essa festa aqui para também as futuras vindouras aqui acompanharem a festa. Muito bom. E o que nos faz lembrar dessas festas quando acontecem? Qual é o sentimento que nos traz? E uma mania que chama e te diz que a neta de coca? Tatiwahi, tunasekirini kuchinka resposta hira kuhilura kumutundu kwenoku. Yena, mkatepe ya na trejude nindu kudinyane, tumakua wadi mufora. Hieluka ni chisemu acharu undanadi ichichi, kuchiru kane. Insangu yanka ya kubrawa kuparticipa rakunu kuyinu incontro ya mutundu neunu. Ina kunenta visão ya kumonanyana timueno tidera haambidi kurondeiro kitikumona angauna kamatisema kieko. Kumonza wetu, uedimi darunda. Kwekara yakuni yakuida ninii, 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 kamani dia muikana amatisema kia luna. Na verdade, conforme o entrevistador já disse, que temos filhos da etnia lunda andembo que estão fora do país, que não sabem qual é a cultura, quais são os costumes e os hábitos. Então, com essa festa, faz-nos lembrar, para eles também terem conhecimento de que, afinal, a nossa cultura é essa, os nossos hábitos são esses. É por isso que o objetivo dessa festa é para ensinar as futuras vindoras. Muito bom. Agora, vou fazer uma pergunta ao nosso avô, o regidor Chinook. A priori, regidor, muito obrigado mais uma vez por terem recebido na tua casa. É, a naquilo lá tchengi, kudim kaka, mkandankunda, na sakilu kwa kutambu ila kunu kuitela kudelu, na tua ausência, na tua ausência, regedores, é possível se realizar esta festa, se não estiver aqui presente? É, eu não, a naquilo lá não. Nem enroce, muna fumo. E te diga que na tua escuíkala kum. Não, 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 pode haver. Mas tem que ter alguém que vai representar o regidor. Kuna tchengi, kakala umu kumena kumu ipuatadina? Umu, para lá, é kumena. Isso é o... Nem o rosto. Nem o rosto, e o kumena é umu náuá, e o mkulam tu rosto. E láganemene, mjera mkulampe, que ele kanamu. Pode ser, quando ele não está, pode delegar alguém que vai fazer a parte. Muito bom. Quem deve tomar essa responsabilidade? Pode ser qualquer um, ou deve ser um soba, um regidor, um rei, ou então, ou deve ser estes que eu citei. Soba, rei, ou então pumba. Há, ué, na naquilo lá não, chalala, nem hei enroce. Ium o, atela kumena kumum ipuatadana, uatela kumala impumba, muanta, muanta, andu kudu uejima, wakundama kuanta, heila wazatil anguanta. Quer dizer, de acordo com a tradição, a pessoa que pode ocupar aquela pasta naquele momento tem que ser um aliado da linhagem da soba, não de qualquer pessoa. Muito bom, muito bom. Existe uma idade certa para se tornar só baú ou então regedor ou para que idade certa? Que é a idade certa? Que é a idade certa? Isso depende. Depende da idade e depende da consciência. E também, às vezes, a idade também conta. Sim, muito bom. O solteiro também pode ser soba? Mujiquini é na natureza que ela monta. Mujiqui? 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 Fiam aqui. E a festa que vai acontecer começando no dia 25 até dia 29, comparando com outras festas, será que o ambiente será o mesmo ou haverá uma diferença? E a festa que ela conseguiu sentir, a festa que ela conseguiu sentir que é uma relação. Não, 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 não. Não existe nenhuma diferença com as festas passadas que você vai realizar. Muito bom. Não há diferença. Certo. Qual acha que terá o direito de ser convidado naquela festa? Qualquer pessoa, qualquer entidade, ou tem pessoas escolhidas que podem fazer parte daquela festa? Eu acho que é uma coisa que eu vou falar. Eu acho que é uma coisa que eu vou falar. Eu acho que é uma coisa que eu vou falar. É aquela honra, é convidado através de um convite e vai participar. E não só a festa não serve para só os convidados. Existem também pessoas não convidadas que participam, apreciam a festa. Muito bom. Não tem aquele lado que não está aqui, é fulano, é da tribo X, é da etnia X. Isso lá não existe. Não tem aquele lado que vai participar. Não tem aquele lado que vai participar. muito. Depende, quer dizer, pode ser cachorro ou cabichaze, se ele é assim e fala muito, aquele não pode ser convidado. Se é uma pessoa honesta, é sempre convidado. Muito bom. Então, estamos no fim já com as nossas perguntas. Me resta agradecer a recepção mais uma vez que o rejeitor nos fez. Muito obrigado pela recepção que o rejeitor nos fez mais uma vez. Agora, Alvo, faça só um convite fora. Algumas palavras têm considerações concernente a festa? Eu sou um homem que a sua mãe nunca faz para terminar, como é? Não fala que o rejeitor nos fez. Dizemos que o rejeitor nos fez. Eu sou um homem que a minha mãeיבa tem como se lua. Eu agradeço muito bastante pela vossa visita. Eu agradeço muito 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 pela vossa visita.